Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje tamo de volta com mais uma PS Live e mais uma vez na Tearsword and Shield Overused e hoje vamos utilizar de novo aquela equipe que eu buildei no Build and Fight 17 com uma pequena alteração, eu troquei ao invés de Dragon Darts no nosso Dragapult a gente vai ter Phantom Force, tá? Eu acho que isso ajuda um pouquinho mais contra a Clefable, espero que a gente não deixe de encontrar a Clefable e comece a achar Blitz, né? Porque daí a coisa vai ficar feia de novo, mas eu acho que a gente tem mais formas de quebrar Blitz do que a gente tinha antes de quebrar a Clefable, então acredito que vai ser uma boa opção e eu vou procurar a primeira, mas queria lembrar vocês que nós estamos naquele desafio de conseguir 10 mil inscritos até o final do ano e se a gente conseguir até dezembro, eu prometi fazer um vídeo com o Facecam, então vamos lá se você tá querendo... aquela curiosidade, se você tem aquela curiosidade de saber como é que é a Cardinal Darts se você não viu os vídeos que a gente fez, as lives que a gente fez lá na Academia Pokémon também não me segue no Twitter e perdeu quando eu postei foto, então significa que você não me segue em nenhum desses lugares então eu recomendo que você me siga, primeira coisa, e segunda, se você quer ver essa cara aqui no canal então eu recomendo que você se inscreva e que você compartilhe com seus amigos porque se a gente bater 10 mil inscritos até o final do ano, eu vou fazer um vídeo com o Facecam para vocês matarem a curiosidade de vocês beleza pessoal, então é isso, eu vou procurar a primeira partida e assim que eu encontrar o retorno ok, voltamos e a gente vai jogar com um time bem ofensivo, com o Ferrotorne tipo... eu gosto de incineror mas esse time ficou levemente fraco a Volcarona isso eu devo admitir ficou levemente fraco a Volcarona dos leads possíveis dele deve ser Zeraora ou isso aqui eu vou abrir de Drill, vamos ver se ele abrir de Zeraora eu acerto bem não, ele veio com o Urshifu Água eu vou Primarina porque eu acho que a Primarina vai resistir bem ao que esse cara possa ter a não ser que ele clique Poison Jab predicando a entrada da Primarina de fato é aqui ele deve vir o Ferrotorne talvez acredito que não vem direto o Volcarona, uau é... eu vou Hard Necrosmo aqui ele clicou em Pever Dance eu vou mandar direto um Meteor Beam que eu acho que eu vou tankar qualquer coisa que esse cara faça ele veio de fato com o Ferrotorne vai tomar um dano ok e agora eu mando aquele Hitwave da paz adeus Ferrotorne esse é um ponto interessante o Ferrotorneir ajuda bastante o fato de não ser o Shifu Dark também pode ajudar no longo prazo eu tô com uma vontade de clicar Photon Geyser mas eu também tô com uma vontade de clicar Rocks mas eu vou clicar Photon Geyser vou com certeza clicar Photon Geyser levar isso aí de uma vez vai ser bom demais nossa ele tankou, milagrosamente ele tankou o que é muito triste inclusive é... vou clicar mais um é... eu abri mão de pôr Rocks pra realmente pressionar o máximo que eu consigo esse cara a Primarina me parece bom a partir do momento que eu consiga... bom, eu não vou arriscar se bem que isso aqui poderia ser bom pra ajudar contra a Volcarona é verdade, mas... se aquela Volcarona não for Safe Guard não tá tão ruim assim principalmente porque eu tenho o Incineroar aqui então aqui vamos entrar com o nosso Poach eu vou subar aqui ver o que esse homem vai fazer ih, rapaz vou clicar DD Throw Chop, mano uê agora toma esse disable aí muito obrigado consigo subar de novo eu vou clicar mais um Dragon Dance e daí eu vou clicar Phantom Force ouch isso doeu clicar aquele Phantom Force da paz ele se etupou mais um e agora o Phantom Force deve levar oh, eu sou um Dragapult, véi come on esse Phantom Force vai tirar muito dano gone exatamente o que eu pensava que aconteceria mesmo veio o Urchifo e eu vou clicar Phantom Force de novo esse Aquajet não vai me levar Phantom Force saindo ele deve estar preso no Aquajet ainda o que é mais legal e ele vai perfeitar nice bom, conseguimos a nossa primeira vitória com a alteração que fizemos de colocar Phantom Force no... no Dragapult embora eu acho que nessa situação especificamente não iria fazer muita diferença porque o Darts se bem que talvez o Darts não levasse o o bichinho ali o Urchifo Rapid Strike mas enfim foi uma partida interessante eu vou achar mais uma partidinha então e assim que eu encontrar eu retorno ok, voltamos a gente vai jogar contra um time interessante Primarina me parece bem legal nesse jogo a partir do momento que eu conseguir lidar com aquele Magnezone gosto de Excadrill também me parece uma ótima opção vou fazer o seguinte eu vou abrir de Incineroar e vou pivotear para o Dragapult ou posso ir Pult direto? não, vou fazer isso ele abriu de Hyperior então eu consigo pivotear só que eu não vou para o Pult eu vou para a Primarina colocou Rox ele não tem entrado a ser safe para Scout bom dano inclusive eu não sei se ele é Specs ou Scarf eu gostaria de Drill aqui eu vou Hard Drill para o possível ter Bolt eu gostaria o Incineroar também é uma boa Mid-Ground mas eu acho que o o Incineroar me parece mais importante do que o próprio Drill o Incineroar me ajuda a lidar contra a Mil também enquanto o Excadrill vai ser um pouco mais difícil mas eu vou para o Excadrill de fato vamos ver Bolt Switch não senhor agora eu vou clicar Rapid Spin veio de fato o Urshifo meu Deus mais um de Speed ele vai clicar Wicked Blow aqui eu acho eu vou Hard Primarina bom dano mas não o suficiente mandar outro Scout Scout queima qualquer coisa pode ser bom 29 não conseguiu Burn ainda bem ainda bem isso aí se revelou Leftovers então ou ele é o Transform Block vai saber vamos entrar com Mil para não correr o risco com o Incineroar para não correr o risco ele clicou Toxic eu vou mandar um Knock aqui predicando é eu imaginei que ele fosse trocar só não sei exatamente para o que possivelmente Mandibus e tirar as botas da Mandibus faz com que se eu conseguir colocar Rocks ah ele foi para o Incineroar perdeu o Leftovers eu vou simplesmente clicar e o turn vou entrar a Primarina de novo e Primarina vai me ajudar aqui a conseguir ele bateu o EQ tirou muito dano muito dano mas está tudo certo eu vou mandar Scald de novo Scald tem uma boa chance de causar dano nesse Mil porque eu já estou na Torrent Range e vou só manter dane-se Scald Goni estou com medo daquele Urshifu claro que estou muito medo mas tudo bem o que eu posso fazer é não sei muito bem que isso aqui vai me ajudar contra o Hyperion eu vou Incineroar vai vai que ele clica Close Combat exato e daí ele está preso no Close Combat agora e aí se bem que meu Taurus é mais rápido que isso aí então Close Combat do meu Taurus pode ser bom no futuro seja como for eu vou Poach vou clicar Substitute ele veio main bus eu vou clicar DD primeiro depois eu vou clicar disable vou clicar disable agora nada de foul play por aqui subar de novo breakbird oh gosh está de sacanagem que o breakbird está tirando tudo isso mas acho que não vai ele deve tirar o que tirou 37 27 cara uau vou fazer o seguinte eu vou clicar mais um e aí eu vou clicar Phantom Force que daí ele vai clicar foul play certo oh errou agora eu clico Phantom Force não sei se leva que isso aí resiste nossa tirou 27 mano 27 velho 20 fucking 7 oh gosh acho que eu já perdi né bom eu vou mandar o meteorbin just in case né vamos ver levar essa mandibus da minha vida Goni veio o Urshifu Dark e eu tenho zero o que fazer contra isso se bem que depois hitwave aqui esse aqui vai ser mais rápido eu tenho chances vamos sacar a primarina aqui nesse wicked blow daí eu vou entrar Tauros não perco nada clicando Close Combat e ainda não perco nada clicando Close Combat ele deve vir Hydreigon que possivelmente é Scarf fatos contra fatos não há o que dizer vai clicar Dark Pulse certo o drill Fire Blast predicando a entrada do drill uau o cara é um deus o cara é um deus bom eu vou Tauros e vou clicar Close Combat ter Close Combat deve levar ao Zone tudo bem agora vai entrar o Hydreigon eu vou sacar o Necro no Draco é infelizmente aqui eu vou acabar perdendo ih rapaz Draco nem finalizou clicar Hit Wave aqui ih rapaz será bom eu não tenho necessariamente que clicar que clicar Close Combat posso simplesmente clicar isso agora ele pode clicar Sucker que é bem possível que ele vai fazer clicar Sucker Punch e é isso ele clica Sucker Punch depois entra com Hydreigon e vence deixa eu ver onde foi que eu perdi eu acho que onde foi que eu perdi foi nessa última jogada em que eu tentei predicar o Dark Pulse mas eu não sei se ele fez a play correta também ali então assim acho que a gente fica meio no meio a meio porque o Fire Blast já levaria o Taurus é faz sentido porque o Fire Blast possivelmente já levaria o Taurus porque eu tava menos 2 de defesa de special defesa e ao mesmo tempo eu não entraria Hard com Necrozma na cara de um Hydreigon né então acredito que o meu oponente fez a leitura correta de fato ele não deu Sucker Punch aqui então eu não sei qual bug é o Taurus mas acho que ele não vai acabar tankando um Dracomiter definitivamente não tankou mas foi divertido foi divertido deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa só pra ver o que que acontece ai Draygon ou Nastplot vai Dracomiter é Dracomiter já ah não espera esse é Life Orb sem Life Orb de 94 a 111 é já tava na range de qualquer forma é eu vou achar mais uma partidinha então pessoal é assim que eu encontrar o retorno opa ok a gente vai jogar olha esse time mano ah não se eu perder pra esse time eu encerro a live aqui olha o time tem umas coisas bem estranhas Lopani tá ligado sei lá ele vai abrir com isso aqui eu vou direto Excadrill ele foi pra abrir direto de Azuma cara cara esse time tem zero coisas pra Azumar isso aí se etupar eu perco mandar o knock da violência tirar Barry dele não senhor sai daqui some da minha vida para com esse troço aí podia ter deixado ele ser topar e clicar do horror também ia ser bem lindo o cara ia ficar bem bolado mas eu vou hard primarina porque isso aí não me toca ele foi Espeon eu vou em Snareor não sei o que esse Espeon vai fazer clico Psych mandar aquele knock violento Desling Lean não vai tirar nada o knock levou o Espeon como imaginado eu e Azuma de novo eu vou primarina de novo isso aí não me toca muito bem exato consigo até clicar Draining Kiss Play Rolf 47 uau tocou bem melhor do que eu achei que ia eu vou clicar outro ah Play Rolf tirou muito dano cara mas agora eu estou na Torrent Range e outra eu também não ia precisar muito dessa primarina falar a verdade eu vou mandar Scout aqui que eu estou na Torrent e isso aí vai tomar um bom dano eu estou no Torrent Range acho que não né Torrent é só no vermelhinho Poison Jab vou Ensine Error vou hum acho que aqui eu me lasquei vou ter que Hard isso ficar Disable vai aqui né clicar um Phantom Force vai que isso aí tenta ser topal ou algo nesse sentido não sei clicou aqui Life Orb só tem mais um hit muito bom é eu vou ter que sacar alguma coisa e o Essence Error sem medo de errar sem medo de errar cai uns dois eu vou Drill porque eu sou Scarf ele veio da Armanitan se ele for Adamant ele é mais lento que eu se ele for é ele é Adamant pelo jeito nice e aqui o Eki deve dar um bom dano nesse Rotom Wall e deve dar um bom dano na Lopani eu sou Mode Breaker jovem 68 ele errou o Leaf Storm e aqui é GG tipo mesmo que ele não errasse esse Leaf Storm o Taurus é mais rápido que os dois então tipo só adiantou o começo do fim o Taurus finalizava os dois só tirou o poder do Glorioso não sei porque ele ficou puto é o cara ficou puto e saiu fora eu vou achar mais uma partidinha então e assim que encontrar o Retor ok voltamos e a gente vai jogar contra hum eu não gosto de Rilabum Rilabum é bom demais Deus me livre brincadeiras à parte eu acho que Volcarona é um grande problema pra minha equipe eu tenho que ficar muito esperto com isso mas acho que eu vou abrir de Poach ele abriu de Drill eu vou clicar subs porque eu acho que ele não me toca clicar rocks clicar Dragon Dance Earthquake ele tem Earthquake junto com junto com com Rilabum que estranho bom o fato é que eu vou conseguir momento pra se tupar aqui e é engraçado como a gente não achou uma fucking Clefable depois que eu troquei os moves vocês repararam isso? clicar mais um Dragon Dance porque isso aí deve ser Choice SRL clicar de Zable de novo poderia dar subir de novo predicando a troca do meu oponente ele clicou Wicked Blow de novo clicar de Zable agora ele vai ficar preso nisso aí eu acho já tá preso não pode eu vou clicar subs de novo não vejo meu oponente conseguindo fazer alguma coisa pra me parar aqui ih rapaz clicar mais um Dragon Dance dá pra ir até mais seis aqui eu acho clicar sub de novo ele vai clicar Poison Jab mais uma vez ih ele clicou Bull Cup rapaz clicar Dragon Dance ele é Setup Dragon Dance clicar mais um Dragon Dance Poison Jab ah boa jogada boa jogada clicar subs de novo Wicked Blow eu vou clicar disable porque os outros moves não vão me derrubar clicou Bull Cup foi uma boa jogada aqui excelente jogada e aqui eu vou clicar Phantom Force olê agora o Phantom Force não vai derrubar porque ele tá mais dois nossa tirou zero mano zero muito zero e basicamente eu meio que perdi aqui na verdade ah não que eu sei que eu clico disable primeiro por que que não deu certo ah porque ele já tá com disable uau eu vou drill e clicar toxic aqui basicamente se eu fosse o Dart eu tinha acabado com o jogo ali se eu fosse o Dart eu tinha acabado com o jogo ali mas eu não era o Dart vou incineror dobrar pro necro cara se eu fosse porque eu só não forfeitei ainda porque eu acho que o Taurus tem chance de vitória é bem pequena inclusive e o Poison Jab foi uma jogada bem interessante do meu oponente tá partiu incineror cair o turn não acho que ele vai clicar CC aqui se bem que eu preciso salvar isso aqui pro rilabum pois não Jab cair um Body Slam caímos os dois eu vou incineror porque sim ok voltamos e finalmente encontramos um time que tem Clefable pra justificar a troca né do do Dragapult mas ao mesmo tempo ele tá em Tarantar que deixa a troca cede mas eu acho que ele vai abrir de Skarmory então eu vou abrir de Incineror consigo clicar Knock e depois Flare Blitz Incineror é um bom lead contra quase tudo que ele tem porque eu acho que a Clefable dele deve ser ofensiva aquele Skarmory deve ser Rocks com Spikes e tudo mais aquele Drill com certeza é ofensivo clicar Knock primeiro ok uma boa jogada o Knock tirando Leftovers do Tarantar que mostra que ele de fato é ofensivo eu vou clicar o Turn no Thunder Wave dele eu vou Hard pro Drill vou colocar Thunder Wave em mim não rapaz sai daqui ele colocou Rocks eu vou clicar aqui ah ele foi pro Skarmory fez uma boa jogada partiu Incineror se bem que ele pode clicar Body Press mesmo assim clicar Knock primeiramente então o Tarantar de novo Knock saindo ele não deve ter nada pra tocar o meu Drill vou simplesmente clicar e o Turn vou Hard Drill e vou clicar Rapid eu acho que ele não tem nada e ele tem Rest rapaz olha lá grande técnica clicar Rapid Spin tá dormindo mesmo deixa eu ver vou pro pro Menino Necro vou simplesmente clicar Hit Wave se ele for Tarantar tá tudo bem Hit Wave deve levar esse Skarmory nessa range 95 Skarmory não é lá muito defensivo pro lado especial ai por favor isso Magnezone toma esse dano ele é leftovers ainda eu tô com uma vontade só vamos iiii rapaz iiii amigo virou passeio ai que droga eu vou mandar um meteor aqui go Clefable nice parabéns Dragapult você fez bastante coisa contra essa Clefable tá de parabéns veio o Tyranitar eu vou colocar rocks eu não tô muito preocupado vou clicar Hit Wave 9 colocar rocks não é como se eu precisasse disso aqui boostado também vai dormir mais um agora eu vou hard drill no rocks normal né clicar Rapid Spin na entrada do Skarmory eu já fiz essa jogada antes agora eu vou hard incineror uma pena que eu tô tendo que tomar dano residual com tanta frequência assim mas eu vou incineror porque incineror vai pressionar esse troço a parar com isso ele vai vir Tyranitar né ele já fez isso outras vezes eu vou clicar aí o turn é já fez isso outras vezes deixa de ser assim cara só que eu não tenho mais nada com botas eu vou entrar entrar de Tauros agora chegou a hora mandar um CC violento e se ele for para Skarmory tá tudo bem que ele vai entrar tomar dano de rocks esse close combat deve levar antes eu acho se bem que body slam também tá me parecendo bem atrativo mas vou clicar CC a única entrada dele para isso aqui é o Among Us a entrada safe safe que naquela range o Skarmory já não tá muito bem das ideias não mas eu vou manter o CC ok adeus Magnesone ele deve entrar de drill aqui agora é o que eu espero eu acho que ele vai setupar eu acho que ele vai setupar não setupou menos isso eu vou ensinar error vou intimidar esse bicho e vou clicar flare blitz eu acho que ah peguei gone não gone uau não caiu mas tudo bem I don't care mandar outro flare blitz aqui vou mandar outro flare blitz ele foi tyranitar que vai tomar um flare blitz primeiro vai tirar 18 não é tanto quanto eu gostaria mas tudo bem mandar aquele e o turn que deve levar eu não lembro quanto tirou os outros mas acho que tirou perto de 22 27 é sneer deve levar o tyranitar caso ele fique ele acabou indo pro skarmory que vai tomar os 2% que tá faltando e aqui eu posso ir escadril que impede de ah eu posso clicar spamar earthquake agora para alegria nacional posso spamar earthquake com toda minha raiva porque earthquake vai tirar um bilhão de tudo e o x e o amungas vai tancar tomar seus 20 poucos por cento mas amungas é amungas não tem que preocupar tanto com isso porque eu tenho isso daqui com hitwave e photon geyser tenho isso aqui com flare blitz então eu não tô tão preocupado assim com amungas pelo menos não agora né tentar segurar um pouco a barra aí né então é isso vamos aguardar e ver o que 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 a gente vai o que que a gente vai fazer ele acabou indo hard pro amungas é possivelmente ele quer colocar alguma coisa pra dormir e o que eu vou deixar você pra dormir é a primarina pode pôr obrigado agora eu vou hard inciner roar mesmo que ele venha tirando tá tudo bem eu não sei se primarina foi a melhor jogada também cara eu só vou descobrir na hora essa aqui é a verdade eu só vou descobrir na hora quanto que o flare blitz tirou do tariana tá naquela hora mesmo não conseguiu poison agora eu clico flare blitz se bem que eu posso até clicar e o turn knock também ele vai pro coisinha ali eu vou clicar e o turn tô com bastante medo agora do among só porque eu falei que eu não tinha medo de among agora eu tenho flare blitz não vou clicar o turn que ele não vai ficar ele ficou mano que horror que horror bom eu vou drill se ele clicar giga drain parabéns parabéns então agora eu vou necro vou clicar heatwave na entrada do tyranitar vai tomar rocks não eu vou hard encineroar agora porque eu não sei se ele for tyranitar ele consegue clicar rest de novo e aí aquele tyranitar se torna um problema aí aquele tyranitar se torna um grande problema e esse bicho do qual eu não estava com medo agora estou e não é pouco não porque esse sludge bomb tem possibilidade de quebrar os subs do meu vamos ver ah ele manteve boa leitura do meu oponente cara boa leitura mesmo eu vou clicar o hitwave sem medo de ser feliz nossa ele nossa tá vou ter que conectar esse hitwave 54 clear smog tirou zero eu vou clicar photon geyser agora vou manter o hitwave vou errar muito bom mais um hitwave eu estou com medo dele entrar com o tyranitar direto é por isso que eu estou clicando hitwave igual um louco beleza agora eu vou clicar photon ah vamos ter hitwave por que não gone ele vai entrar vai tomar um pouquinho de dano para pedras precisa dar um jeito de acordar essa primarina consegue acordar na cara do tyranitar inclusive veio hard escadril interessante clicou aqui ele é leftovers devol primarina queimar o primeiro turn de slip 42 sempre foi boa guarda primarina 1% dormiu é aqui tentamos tentamos eu não sei se eu consigo quebrar isso aí com o pult apenas principalmente por conta do tyranitar mas eu vou clicar substitute que eu não sei o que meu oponente pode fazer ele mostrou ser mode breaker ou não ele não mostrou nada então ele é sandrush é óbvio que é sandrush tem um tyranitar ali mas eu não sei exatamente o que esperar aqui ele clicou aqui eu vou clicar disable o grande problema é que ele tarantar vai conseguir fazer o que ele quiser pode clicar rest pode fazer o que for clicar subs de novo iron red quebrou é aqui já era game é game dd 57 clicar phantom force mas aqui o phantom force nem vai levar errou a não ser que eu dê crítico ou algo assim nossa cara eu não sei onde o jogo estava tão bem encaminhado eu não sei onde foi que eu perdi onde foi que eu perdi esse jogo acho que essa é a questão vai tomar um dano foi uma boa jogada que ele anulou meu leftovers foi uma boa jogada mas não sei se foi a melhor porque eu teria que clicar o phantom force antes pra ah olha só a pilantrinha acho que ele ia ser mais rápido que eu tá foi uma boa jogada after all mas eu acho que eu vou acabar não vou conseguir derrubar ele em 1 é 75 apenas o iron red me leva nice bom bom jogo com meu oponente eu só despencando nos últimos dias as coisas não tem saído muito bem pra mim mas eu cara esse jogo tava acho que ter deixado a primarina dormir também não foi uma boa opção talvez eu devesse ter deixado outra coisa dormir mas enfim eu vou achar mais uma já volta bom voltamos a gente vai jogar contra um time interessante eu gosto de Toxitrist apesar de não conseguir usar ele com tanta maestria eu gosto de Scarf Drill aqui também eu vou abrir de Pult ele abriu de 1000 clicar subs no Toxic clicar rocks clicar DD clicar Phantom Force agora spikes tudo bem depois eu vou com escadril e limpo tudo isso aí mais um Phantom Force saindo bom não é como se ah ele era Myst Explosion ah não ele era Explosion achei que ele era Myst Explosion eu ia falar mano cara veio de Myst Explosion pra cima de mim mesmo véi clico knock pera isso não tem fall play bom vou drill clicar rapid spin porque sim não clica toxic na entrada do glorioso ali exato nice agora posso incineror que é botas e não se importa com esse troço ah ele é clear body boa jogada pena que eu sou eu sou um fucking incineror baby eu vou clicar knock primeiro porque eu posso basicamente e eu roto um hit vai perder as suas botinhas não não é como se eu me importasse tanto que isso aí também deixa eu ver o que que é menos importante nesse jogo eu gosto de necrozma não gosto de drill queria muito clicar rapid spin na cara de alguma coisa tipo isso por exemplo aí put também com a mandebas viva dificilmente vai fazer alguma coisa eu vou dragar put aqui vai tomar um trilhão de hazards ainda vai tomar um toque aqui no meio da fuça é cad d mandebas eu vou clicar subs aí você vai falar pô mas por que você vai clicar subs eu quero basicamente clicar disable para não deixar ele clicar knock em mais nada não senhor agora eu vou salvar isso aqui para saque e vou hard x cadê eu clico rapid spin não não precisa ir hard nada fica mais um dragon daze para cair atirando tá ligado assim que é mandar o meter bin da paz aqui deve levar essa main de você oxe gone mas agora eu não faço ideia que agora que eu poderia tentar vencer com o outro lá ai meu deus isso é hex vou clicar fotongaizer sem se tupar meu jovem a coisa não tá fácil pro seu lado não ele deve vir agora possivelmente a zuma mas eu não vou deixar você se tupar nunca na vida ficou com a jet tudo bem eu vou ensinar roar e vou clicar roar mano vai ser muito lindo nossa vai ser muito lindo falou hein aquele abraço muito bom vou clicar o turn aqui sair fora desse lugar acho que ele vai clicar possivelmente volto ou algo assim open split sei lá não acho que ele vai clicar overheat na cara do ele clicou ele clicou overheat na cara de uma primarina mano foi isso que ele fez na cara de um de um incineror foi isso que ele fez fala pra mim que se isso não é chocante hashtag chocante é eu vou Taurus e vou clicar body slam que deve levar isso e deve causar um bom dano em tudo 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 isso aqui deve clicar com a jet eu vou clicar body slam dane-se warm agora entre isso aqui eu clico aqui da paz e deve levar nice rapaz muito bom hein Taurus vindo com tudo no final e isso então pessoal espero que vocês tenham gostado se gostaram não esqueça de deixar aquele like se inscrever no canal ativar as notificações eu vou ficando por aqui um grande abraço e valeu